2.739.000. Secretaria Municipal de Governo, 15.882.000. Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, a Ampla, 15.050.000. Agência de Regulação do Município de Petrolina, Armup, 1.110.000. Temos aqui o Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina, IGPREV, 102.000.000. Companhia de Estaneamento e Águas do Sertão, 1.000.000. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, 611.519.000. Temos aqui a Autarquia Educacional do Vale de São Francisco, a FACAP, no valor de R$ 32,796. Secretaria Municipal de Saúde, 15.000. A Secretaria é necessária criar a Secretaria, porque o fundo necessariamente tem que ficar dentro da Secretaria. O Fundo Municipal de Saúde, onde acontece toda a execução orçamentária, está previsto para 2023, R$ 246.405.000. Temos aqui também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, R$ 54.235.000. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, R$ 9106.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos, R$ 14.109.000. Temos o Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 8.919.000. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, R$ 41.000.000. Lembrando que esses valores do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, estão dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Temos aqui a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, no valor de R$ 11.340.000. Temos a Secretaria Municipal de Agricultura, R$ 24.982.000. Temos aqui a AGE, que é a Agência Municipal do Empreendedor, R$ 761.000.000. E o Fundo Municipal do Empreendedor, R$ 1.543.500.000. Temos aqui a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade, a CEDURBIS. Com um valor de R$ 65.719.500.000. Dentro dela também tem o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, no valor de R$ 1.065.000.000. Temos aqui a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. No valor de R$ 2.855.000.000. E temos o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que também faz parte da AMA, no valor de R$ 766.000.000. Temos aqui a Agência Municipal do Meio Ambiente, que também faz parte da AMA, no valor de R$ 1.000.000.000. Temos aqui a Agência Municipal do Meio Ambiente, que também faz parte da AMA, no valor de R$ 1.000.000.000. Temos aqui a Agência Municipal do Meio Ambiente, que também faz parte da AMA, no valor de R$ 1.000.000.000. Temos aqui a Agência Municipal do Meio Ambiente, que também faz parte da AMA, no valor de R$ 1.000.000.000.